garota interrompida na verdade não é uma garota né é uma mulher é uma mulher é uma mãe bom dia Caio bom dia quando criança eu fui espancada por qualquer coisa pela minha mãe implorava para que Deus me ajudasse me considero uma mulher de verdade hoje aos 38 anos com dois filhos porém eu não estou feliz no meu casamento pois me casei com o meu amigo e durmo quantos anos ela tem 38 dois filhos e casada há quanto tempo ela não fala ela não fala o tempo de casamento dela não mas ela tá com 38 anos sem dois filhos ela deve ter pelo menos uns 10 anos não se sente feliz que casou com um grande amigo com um grande amigo eu durmo com um homem que sinto amor de irmão por ele eu sei que foi um desespero para sair de baixo de uma educação tirana oi eu sei que o que eu fiz ou seja casar-se foi um desespero para sair debaixo de uma educação tirana da manhã ela foi tão massacrada que ela resolveu quando teve a chance ela pegou um amigo e casou com ele para sair de debaixo do puxão de orelha da opressão da severidade daquela criação exatamente pois então é triste pois meu cônjuge quer viver assim sem amor de homem e mulher e isso me mata a cada dia ama jesus caiu mas às vezes não sei o que fazer ele deve ser muito apaixonado por ela ela e rapaz desde ontem que isso aqui tá tudo torto eu não aguento ver isso na hora até de tirar essas coisas daqui uma tortuosidade que me ofende ela ela o que que ela falou aí ela aí ela falava jesus mas às vezes não sei o que fazer sabe caiu ela dá duas alternativas se eu continuo assim ou magoa o homem que me sinto um carinho gigantesco pai dos meus filhos é só uma questão de saber quando ela magoará que eu faço cara ou ela magoa na verdade ou ela magoará depois no engano mas ela vai magoar ela vai magoar não tem como mais cedo ou mais tarde disse ela magoa olho no olho cara limpa falando a verdade olha isso saindo pela porta com dignidade abençoando e sendo abençoada agradecendo todo carinho e generosidade dele e mostrando a ele a inesgotabilidade a infindabilidade da ternura do carinho do amor dela por ele e da amizade de ambos essa é a primeira alternativa digna e limpa sim caiu a segunda e levando com a barriga tá com 38 39 daqui a mais ela vira faz 40 a lomba começa a se levantar se é que já não tem uma longa uma ela deve ter alguma coisa fazendo uns uns grunhidos dentro dela o uivo está se apresentando não é aí vem o lobis mulher o lobis homem não o lobis mulher eu diria como diria a dilma é a lobis mulher lobis mulher começa a brotar dentro dela sim aí começa um começa a ver sonhos eróticos sem face isso aí ela daqui a pouco vem os sonhos eróticos com cara com face isso aí isso vai começar a despertar nela acordada é acordada emoções ela vai se apaixonar pela paixão vai ter um caso com o amor abstrato é uma paixão abstrata até que inevitavelmente isso esse sentimento vai colar em alguém vai encontrar reciprocidade ela é uma mulher honesta vai lutar 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 não quer não quer os filhos estão crescendo ele é um homem bom não merece que eu faça isso não merece mas vai sofrer isso acontecerá o que acontece com todo mundo que coloca fogo no seio não quer incendiar as vestes é impossível que isso não evolua nessa direção então enfim minha filha o que você tem que decidir é se você o deixa experimentar essa dor com dignidade para ele para você e para os filhos de vocês ou se ele vai conhecer essa dor ampliada cem vezes mais sabe lá Deus quantas vezes mais sofrendo isso com indignidade e você por seu turno além da tristeza da separação ainda sofrerá essa separação com indignidade de quem traiu de quem teve um caso de quem não foi leal de quem não teve a coragem na hora certa de fazer a coisa certa por mais doída que seja essa realização é só isto o resto é especulação aí alguém poderia dizer em casa um desavisadinho que nasceu ontem o que não quer pensar na vida eu tô nessa a vida inteira eu tô te falando quase sem pensar eu tô fazendo uma narrativa pra você o que eu já vi mas um desavisado em casa vai chegar e dizer caiu não seja precipitado diga pra ela isso pra aquilo aquilo outro tentar fazer isso eu não creio querido é só porque eu por isso que eu não digo eu não creio que alguém que já está dormindo com um homem há 10 anos 12 anos 13 anos 15 anos que nunca sentiu nada por ele que tem relações sexuais com ele como quem tem com o irmão vai ao banheiro após a relação sexual faz as sepsias femininas dela se sentindo como quem se levantou de um leito de incesto um leito de incesto você sabe lá o que que é isso é horrível você ama a pessoa mas como irmão toda relação sexual é um agravo é uma dor é um desconforto é uma tristeza a culpa que se sente é enorme a pessoa se sente traindo aquele cônjuge porque transou com ele sem sentir nada por ele como homem sem querer fazê-lo se sentindo mal levanta-se dali incestuosamente e se sente culpada pela covardia de ter casado por utilização da pessoa por necessidade por continuar por continuar por manutenção dessa eventual necessidade embora hoje me pareça que já está diminuída e correndo risco de magoar definitivamente essa pessoa porque não teve a coragem de durante o processo tratar do assunto com a dignidade com o amor com respeito com a reverência que ele merece você também e os filhos de vocês quem adia a inevitabilidade da verdade está apenas transferindo para depois a narrativa já não mais simplificada de uma verdade como ela é no dia de hoje mas uma narrativa que será agregada de uma quantidade enorme de outras coisas que só estarão pesar e indignidade para você e uma dor abismal para o coração dele então escolha você não está entre o bom e o ótimo você tem que decidir entre o horrível e o ruim eu sempre escolho o ruim quando a alternativa é o rígel vamos lá a questão não é magoar né quando magoarei quando magoarei em qual circunstância e se a mágoa será maior ou pior do jeito que está ele sendo um homem bom ele processo entende e vai claro que ele está fazendo tudo para manter porque ele é apaixonado por ela mas não existe a reciprocidade da parte dela ele gosta tanto dela que ele está disposto a ficar com ela sem sexo você vê o sacrifício que o cara está querendo fazer que ele também não banca porque daqui a um tempo ele vai ficar amargurado vivendo um casamento celibatário todos dois ele vai ficar amargurado pode ele mesmo fazer do lado dele o que ele não quer fazer então é algo que não tem porquê continuar como casamento se ambos sofrerão horrivelmente inevitavelmente será assim você é nova demais imagina você a média de vida para você na em geral no Brasil você vai chegar a 80, 85 anos na média esfatista imagina se você ainda tem se você tem 46 anos de resistência adulta para bancar esse negócio me diga honestamente VNVTV o canal é você e aí 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 e aí